Guai Mari Verdã, de novo, prepare as baquetas que rufem os tambores para a Cultura TVC, valendo! Valdeci, Vilera, Cultura TVC, Max Valdeci, olha, parabéns! Comparência hoje a partir das 14h, 1h, desculpa, 1h30, 1h30, 13h30, lá no Grupo RCN, Rua Euridio Chagas Cruz, 807 no Vila Nova, ou... Documento! Isso, ou amanhã também até as 11h, das 7h às 11h, ou segunda-feira estará também guardadinho para você. Não, segunda-feira não vai estar mais não. Você vai levar? É, hoje é fim, está muita mordomia. Ou é hoje ou não é mais. Ah, vou vir não, não, hoje. Beijo, não tenho tempo para mais nada, bom final de semana e até segunda-feira. Beijo, obrigada pela sua semana, tchau!